Vamos começar nosso bate-papo de hoje? Vamos lá, porque tem muito assunto pra gente falar. Tô recebendo essa banda maravilhosa que daqui a pouquinho já vai tocar pra gente. Vamos falar de mergulho também, você que nunca mergulhou aí e tem vontade, eu vou te falar como é que a gente faz. Mas antes, vamos falar de inclusão. Vamos falar com esses meninos que estão aqui no meu sofá. Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado. Tudo jóia. Eu não apresentei, agora eu tô aqui com a minha consciência pesada, né? Na hora que eu apresentei todo mundo, eu não apresentei o Titã. O Titã tá escondido aqui atrás da mesa, ó. Não vai conseguir mostrar muito bem ele, mas aí, Rafael, já dá pra ver ele. O Titã é o cão-guia, é aí o melhor amigo, podemos dizer assim, do Rafael e ele tá aqui super comportadinho no estúdio. Bom, vamos começar do começo, né? Vamos começar das suas histórias. Rafael, conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, eu nasci com uma conjuntivite crônica. Afetou minha córnea, eu tenho baixa visão, hoje eu vejo vulto, claridade, cores. Tá. Isso desde que idade? Nasci com ela. Nasceu já com ela? Nasci, mas eu consegui ver mais, eu perdi bastante. Entendi. De 2010 pra cá. E desde quando você tá com o Titã? Desde 2015. Eu lembro, quando você pegou ele, você tava se acostumando a ficar juntos os dois, você levou ele no estúdio, lembra? Lembro, em 2017 a gente fez. Isso, foi isso mesmo, né? Muito legal. E o Titã tá aqui hoje, ó, o fiel escudeiro do Rafael. Rafael, o que mudou na tua vida depois que o Titã chegou? A autonomia bastante, né? A gente acaba ficando realmente dependente, porque o cachorro ele te auxilia, né? Na travessia de uma rua, numa calçada não muito bem estruturada. Também nos obstáculos que possa vir a atingir a cabeça, né? Os galhos, os orelhões, as placas, né? Nisso a bengala não auxilia, porque a bengala faz o rastreamento no chão, né? O cão-guia, ele consegue visualizar também os obstáculos aéreos. Entendi. Olha aí, então ajuda muito, né? Ajuda bastante. Tem jeito. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o trabalho do cão-guia aí. E agora é a tua vez, Bergner. Fala da tua história aí. Eu sou o Bergner, eu tive parálise infantil com seis meses de idade, sou natural na verdade de Recife, né? E adquiri com seis meses a poliomielite. E hoje você tem uma prótese? Isso, eu uso uma órtese, né? Tá. E o auxílio de uma bengala pra minha locomoção. Entendi. E você é jogador de basquete? Eu jogo basquete em cadeira de rodas. Ah, não. Fala a verdade. Na equipe K de Corinthians. Quanto tempo já? Nossa, eu jogo desde os 13, hein? Jura? Faz um pouquinho de tempo. Não impediu você, então, de fazer o que você gosta? Não, não impediu. Na verdade, o esporte me libertou, né? Me levou pra conhecer o mundo mesmo. Muito bom, muito bom. E o doutor tá aqui hoje, gente, pra falar a respeito dos direitos, né? Que as pessoas com deficiência têm. Por quê, doutor? Às vezes a gente fala que a inclusão tá aí, que a gente aumentou, que hoje em dia as pessoas estão a par dos seus direitos e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o dia a dia não é fácil, que há muita coisa ainda pra ser feita, pra facilitar a vida de quem tem deficiência, né? Existe aí uma cartilha? Onde que a gente encontra os direitos dessas pessoas? Os direitos das pessoas com deficiência, elas estão garantidos, tem um estatuto de pessoas com deficiência e não só no estatuto. Assim como na lei da arquitetura também prevê que a pessoa, quando vai, o arquiteto, quando vai fazer um projeto, ele precisa pensar na acessibilidade. Então nós estamos vendo uma evolução a cada dia da sociedade em relação a isso e também em relação às leis. Porque se nós pararmos pra ver, as obras um pouco mais antigas, elas não possuem acessibilidade. Hoje, qualquer comércio que você vai abrir, loja, indústria, qualquer coisa, você precisa ter aprovação do projeto com acessibilidade. Sem acessibilidade, você não consegue nem aprovar o projeto. Então isso mostra que... Isso de quanto tempo pra cá? Ah, isso de alguns anos pra cá, pouco tempo pra cá. Mas assim, eu, como faço parte da comissão de pessoas com deficiência da OAB, aqui de São José do Rio Preto, nós lutamos pra que isso aconteça cada vez mais. Isso tem acontecido. As pessoas estão se conscientizando. Eu falo em algo recente. Então é muito recente essa questão das leis, o estatuto. Você sente isso, Berg? Você sente essa dificuldade? Até um preconceito, até no dia a dia é difícil? É, só pra pegar um gancho, assim, eu acho que o grande agente realmente de tudo isso somos nós, né? Que passamos o dia a dia, temos que realmente levar aos órgãos públicos toda essa dificuldade. E nós nos deparamos, eu acho que diariamente, né, Rafael? Eu acho que o Rafael citou no início aí do programa sobre as calçadas, todo esse mapeamento que o cão faz, mas, por exemplo, um cadeirante que encontra uma dificuldade de uma rampa que não é acessível, são inúmeras coisas... Às vezes até é, mas é inclinada demais a rampa, o cadeirante tem que ter um braço... Entendi. Justamente. Lutador pra subir. Vamos dizer, não é testado, vai, vamos dizer assim. É simplesmente feito. É simplesmente feito pra falar que tá feito. Nós temos pisotartes que nos levam a postes, pra você ter uma ideia. Você tá brincando. A postes. Ô, louco. Então, quer dizer, ninguém pensou nessa... É feito, é só feito. Nessa estrutura direito aí. Quem usa é que vê o problema, é isso? Exato. Entendi. E até onde vai essa obrigação, né, das cidades em dar essa acessibilidade? A obrigação é total. É total. Igual eles falaram muitas vezes, é feito de qualquer forma pelo simples fato da lei obrigar. Mas precisamos de uma fiscalização, inclusive das pessoas com deficiência, para o cadeirante. E ele tem que falar, sabe, assim, olha, tá aqui, então também tem que participar. Por quê? Muitas vezes nós, que não temos, que não necessitamos da acessibilidade, então muitas vezes acaba passando despercebido. o que não deveria, o que não deveria. Eu ouvi muitas pessoas reclamando do piso tátil aqui no... Calçadão. No calçadão. Certo. Tudo bem, eu concordo. Ele está sendo feito e levando até poste. Só que, assim, nós já começamos a perceber, a mexer, e eu ouvi pessoas falando que isso é besteira. É besteira para quem não tem nenhum familiar. Para quem não precisa usar, né? Para quem não precisa. Então, assim, ainda assim nós vemos pessoas com preconceito. Mas a OAB, essa nossa comissão da pessoas com deficiência, porque muitas vezes, o que nós estávamos conversando aqui agora há pouco, as pessoas não sabem a quem recorrer. Às vezes a pessoa, ela quer reclamar do piso que acaba no poste, mas ela não sabe para quem. Então, nós da OAB... Não sabe o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Exatamente. Nós da OAB estamos abertos a toda a sociedade, a toda a comunidade, porque a OAB como órgão acaba notificando quem precise. Seja a prefeitura, seja a prefeitura, seja o comércio, seja a indústria, seja a cidade das crianças, qualquer coisa. Então, a OAB está aberta a todo mundo para isso. É aí que você tem que ver. Sentir alguma dificuldade, a OAB pode ajudar nesse caso. O que você falou, Rafael, para mim agora há pouco? Que você... É que quem já nasce, não perdeu nada, já se adaptou com aquilo e vive com aquilo como qualquer pessoa. E aí, quando uma pessoa tem essa deficiência bem depois, com um acidente, como a gente mostrou ali, a aceitação deve ser mais difícil, né? Sim. Deve ter um processo psicológico grande aí. Uma adaptação para se fazer, uma aceitação também de si, da sua nova condição. Isso aí. Mas vamos que vamos, né? Por isso que tem equipes boas, assim, como a gente viu, para auxiliar todo mundo que precisa nesse processo. Vamos falar dessa coisa linda que está deitada aqui, que ele nem se mexe, gente. Ele nem se mexe, o Titã. Eu falei para o Rafa que eu estou contando deitar nesse tapete junto com ele. Porque ele é muito fofo, ele é muito lindo, tem um olhar maravilhoso, né? É sempre assim, Rafael? O que eu posso, o que eu não posso fazer com um cão guia? Eu poderia deitar aqui com ele e brincar agora? Então, o cão guia, ele tem dois momentos, né? Que é o momento quando ele está trabalhando, que é o momento que ele está me guiando. Ele utiliza esse equipamento, que a gente chama de arreio. Tá. E quando ele está assim, livre, sem o equipamento, ele é um cão comum. Como ele é treinado, ele está apto a ficar bem comportado em todos os lugares, independente de usar ou não o equipamento. Mas o risco que a gente corre se alguém mexer enquanto a gente está andando, é muito grande, porque o cão, ele vai se distrair, ele pode derrubar o deficiente, ele pode ir até a pessoa, dar um tranco, né? Derrubar num degrau. Entendi. E quando ele vê outro cachorro na rua que você está andando, ele não tem aquele instinto de correr, atravessar a rua para ver outro cachorro, não? Então, quando ele é treinado, ele é muito bem socializado. Então, assim, os trancos existem sim, principalmente quando tem gato, quando tem cães. Mas, assim, é uma coisa muito sutil que dá para ser corrigida imediatamente. Então, assim, não interfere no treinamento ou na segurança do usuário, né? Do deficiente, no caso. E você consegue perceber que ele viu um cachorro, por exemplo? Sim, sim. A gente acaba adquirindo leitura do corpo do animal. A gente sabe os sinais que ele nos apresenta em diferentes circunstâncias. Quanto tempo você teve que ficar com ele para se adaptar totalmente? Você a ele e ele a você? A fase de adaptação é na faixa de 20 a 30 dias. Foi isso? Eu pensei que você fosse falar dois anos aí. Mas, assim, né? Tem todo um processo depois, que é um processo de confiança, né? Que a gente tem que adquirir das duas partes, tanto dele quanto da minha, para se formar essa afinidade, essa dupla mesmo que, né? De um confiar no outro, poder ir para todos os lugares sem ter problema. E você já teve algum problema de algum lugar ou, sei lá, não deixar você entrar porque você está com ele? Eu tive algumas situações, sim, aqui em Rio Preto, mas eu venho tendo bastante problema nos transportes, nos aplicativos de transporte particular, de recusas. Embora tenha uma lei federal, a Lei 11.126, tem uma regra interna do aplicativo e tem uma lei municipal que me autoriza a entrar em todos os lugares públicos e privados, inclusive meio de transporte, eu tenho essas recusas por falta de conhecimento ou por sei lá qual motivo que eles não levam um animal alegando que não levam porque não quer. E aí, doutor? Mesmo tendo a lei, as pessoas podem se negar? Não, não podem. Igual o Rafael falou, tem uma lei que ela permite que o cão guia vá a qualquer lugar com o seu parceiro. Pode ir ao mercado, pode ir ao shopping. Restaurante. A única restrição do cão guia é cozinha de restaurante, centro de quimioterapia e centro cirúrgico. Tá, tudo bem. Aí eu acho que tem a sua ideia. Eu tenho, aceitável. Agora o que nós vemos é uma falta de bom senso. Nossa, falta de tudo, né gente? E uma falta de conhecimento, porque às vezes a pessoa sabendo que existe a lei, ela vai respeitar. Agora tem aqueles que mesmo sabendo da lei, vai desrespeitar, não vai levar o cachorro, que no caso o cão guia, por simplesmente, pelo simples fato de ser um animal. Tá. Onde a lei permite. Porque não tem cabimento. Como que um deficiente visual vai pegar um aplicativo, um transporte via aplicativo e vai sem o cão guia? Não tem a menor condição. Eu já tive casos de motorista falar, ah, ele acompanha o carro? O que Rafael fala de novo? O motorista fala, ah, ele acompanha o carro? Porque no meu carro ele não entra. Ah, vá. Ainda são, ainda tem grosseria no meio. Eu, já foi, tentou atropelar a gente, né? Nossa, que é isso. Um caso mais grave. Nossa, doutor, não dá pra acreditar que existem seres humanos assim. É lamentável essas situações. E quando acontecer isso, eu falo pro Rafael, eu falo pra todo mundo que está assistindo o programa, procure a delegacia, porque enquanto as pessoas se calarem, isso não vai mudar. Então vai ter que doer no bolso, vai ter que responder criminalmente. Então as pessoas precisam buscar não só o conhecimento da lei, mas como a aplicação da lei. Berg, já aconteceu com você alguma coisa assim parecida? Algum preconceito, algum desrespeito, um olhar diferente? Isso eu acho que é contínuo, é diariamente realmente, é em fila de banco, é em estacionamentos que muitas vezes as pessoas que não necessitam daquela vaga pra estacionar e estão ali paradas que a desculpa é sempre, ah, é rapidinho. Rapidinho. Não vai ser bem agora que alguém vai precisar, né? É, e muitas vezes são motos paradas nas faixas zebradas, que é pro cadeirante, abrir sua porta, montar sua cadeira, descer do carro. Então o desrespeito tá aí, uma coisa que o doutor falou que pra mim é o que é o primordial pro ser humano é o bom senso. Acho que as pessoas têm que ter o bom senso, independente da lei, as leis estão aí para serem cumpridas, porém o bom senso tem que prevalecer dentro do... Tem empatia, né gente? Eu falo que enquanto não acontecer com uma pessoa que você ama, você não respeita. Isso não existe. Isso não existe. A pessoa que tá dirigindo o carro na sua frente poderia ser sua mãe, sua irmã, não é? A gente tem que ser educado com quem tá na nossa frente, atrás da gente, com quem tem deficiência, enfim, com quem tem e com quem não tem, né? O respeito e a educação é válido pra todos, não importa, né, a condição. Eu estava conversando, a gente estava conversando aqui e o Rafael falou que no piso agora que estão alterando, ele falou que uma avenida aqui de Rio Preto tá perfeito, tá perfeito. De ponta a ponta o piso tá perfeito. A estrutura nova da parte de corredores de ônibus tá impecável. Só que o problema, o problema que ele falou é o seguinte, o piso está perfeito, só que tinha uma caçamba em cima do piso. E você acha que isso é o quê, doutor? Desculpa, é uma falta de, é uma ignorância da pessoa, é, é, o que que falta pra pessoa enxergar isso, que tem uma caçamba no meio do caminho ali, né? O que que falta? Então, falta o conhecimento, é, eu acho que, eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que o conhecimento, o conhecimento da legislação com o bom senso e o que nós estávamos conversando agora há pouco. Historicamente, as pessoas com deficiência, elas eram excluídas da sociedade. Elas ficavam isoladas em casa, era como uma anomalia. Hoje não. Vergonhoso, né? Era vergonhoso para a família, para a pessoa portadora. Só que é o seguinte, agora, é, não tem mais disso. As pessoas, igual nós vimos no, na matéria, as pessoas fazem aula de dança, tem academia, ela pode ir a qualquer lugar e ela deve ir a qualquer lugar. Então, assim, precisamos fazer valer a lei. É, fazer boletim de ocorrência, preconceito, precisamos entrar com uma ação... E não só eles, né, doutor, mas nós que estamos do lado e presenciar também. Se a gente presenciou alguma situação, a gente também pode ir lá fazer. Perfeito, precisamos entrar com a ação de indenização, um boletim de ocorrência por preconceito. Então, nós precisamos fazer valer a lei, não só... E vocês dois, o que mais dói? O que é mais difícil? É o preconceito das pessoas ou é uma dificuldade física, uma calçada sem acesso? Eu acho que as duas coisas. Eu acho, assim, a pessoa ignorar aquela adaptação que foi feita, né, como eu estava citando da calçada, de que a calçada está... O poder público fez a parte dele, mas a pessoa não faz. Coloca uma sacola de lixo em cima da pisotagem. Esses dias eu precisei andar sem o Titã, num trajeto curto. Na calçada com uma boia de Bastide, que está linda, maravilhosa, mas tinha um obstáculo muito perigoso, uma caçamba com estruturas metálicas que poderiam me machucar, né, porque um ser humano desavisado colocou. Então, assim, isso é incomodado, eu não me conformo com esse tipo de situação. O Berg, você usa a prótese e também usa a cadeira de rodas? Também. Você usa os dois, é isso? Isso. Por quê? Quando que você escolhe? Você escolhe, assim, ah, dependendo de onde eu vou, você tem que pensar, lá vai ser mais fácil eu levar a cadeira de rodas ou lá vai ser mais fácil eu ir... Isso, na verdade, eu acabo pensando assim, ah, vou num shopping, vou fazer um trajeto maior e eu acabo indo de cadeira mesmo, porque acaba sendo mais confortável pra mim. Mas aí, pra ir em determinados lugares, ah, vou num restaurante, em algum lugar, eu tenho que realmente pesquisar um pouco antes pra ver se existe acessibilidade que é de lei, mas como é que vai ser mais fácil pra mim. Então, aí eu vou com a hórtese. Entendi. Vai, fica mais tranquilo pra passar entre as mesas. E no esporte eu uso a cadeira, né? No esporte tem que ser com a cadeira, lógico. Tem que ser com a cadeira. É muito bonito, né? E Rafa, quem quiser ter um cão guia é difícil? Eu imagino que tem muita gente lá em casa olhando agora falando, puxa vida, né? Já viu o Rafa na matéria de vocês aí no outro programa? Tô vendo o Titã quietinho aí, sendo o fiel companheiro dele todos os dias. O que uma pessoa precisa fazer? Qual é o processo pra se adquirir um cão guia? Hoje a gente se inscreve no centro de treinamento, tem alguns centros de treinamento, inclusive o mais próximo está no Instituto Magnus, que é em Sorocaba, né? Você faz a inscrição e aguarda que eles ligam, né? Pra fazer um processo seletivo, pra aguardar uma compatibilidade também entre o usuário e o cachorro, né? Eles verificam também a vida diária daquela pessoa com deficiência, se ela tem a condição de ter, se ela tem uma vida ativa, né? Que é muito importante porque o cão, ele realmente tem que ir pra poder ajudar, pra poder auxiliar se a pessoa precisa trabalhar, precisa ir pra uma faculdade, né? E geralmente são labradores? Labrador Golden, hoje tem o Poodle Standard, tem o Pastor Alemão. Ah, é? Olha só! Ai, que delícia, né, gente? É bom demais, esses bichos são muito inteligentes. Tem um Flat Coat de Retrievo guiando também. Muito inteligente. Tem várias raças. Muito bom!